Música Ó, 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 ó Minha gente foi de rabo de tatu Ih, uma moça de rabo de tatu E aí, nossa E disse que o Bobby E disse que o Bobby gritava Feitar uma penada Oi, seu Neco Eu tava aqui comentando com o PSOE A coça que teu pai deu no desidério É O Gramado mereceu o que teve. O que ele fez não se faz. Ele quase acabou com o casamento do teu pai, né, seu Neco? É, por falar nisso, teu pai tá passando um lote de mel lá na tua casa? Olha, que coisa! Que pergunta mais besta essa minha, né? O rabo de tatu ainda está pendurado lá em casa, Zaqueu. Você tá besta, sou eu, e eu perguntei com todo o respeito, acho. Ué, mortou o Zabutina? Oi, nossa, Léo! Que isso? Eu estive pensando, e aquilo de andar descalço foi besteira. Ah, sei. Eu tenho que calçar esse povo, e não tirar as minhas botas. É verdade, é verdade, é isso mesmo. É, né, seu Neco, você fez a promessa e o pessoal gostou, não foi não, gente? É, foi! Eu não vou deixar de ser o que eu sou. Enganar o povo é coisa que só fica bem para o Coronel Boanerges. É, só o que ele sabe fazer. Zaqueu! Tem que ir ao Zane aí? Ah, próximo eu tenho tudo, ué. Ah, Zaqueu, tá namorando! Ai, deixa de ser confiado, Zaqueu. É isso daqui, vai. Por que essa brabeza? Zaqueu, anda logo com isso, por favor. Calma, dona Belinha, eu tô enchendo a garrafa. Parece que você ouviu o que eu estava dizendo do seu pai. Eu não vi que você estava entrando, Belinha. Eu não me importo com as mentiras que você inventa a respeito do meu pai. Mas dia menos dia, essa gente vai descobrir o grande mentiroso que você é. Para essa? Por que mentiroso? Você ainda pergunta? Você está muito enganada a meu respeito, Belinha. Eu só estou fazendo o que eu estou fazendo. Ela se vingar do meu pai, por ele não ter me deixado namorar com você. Só que ele estava com a razão. Você tem o mesmo sangue ruim do seu pai. E você está provando isso agora. Eu vou te esperar lá fora, Ritinha. Tá aqui o seu dinheiro. Um teto. Você viu só a pose dela, Nenco? Ela se queimou por causa do pai. Ah, Ritinha é uma orfã, Nenco. Estou falando da Belinha, Zaqueu. Ai, Caio, você ouviu o jeito dele falar? Ai, nem parecia o mesmo Nenco. É, não parece mesmo. Ele está metendo a lenha no patrinho. É, só o que sabe fazer, não é? Não é, uma tarde política, Belinha. Deixa, deixa estar. Ele me fala. Para! O que você vai fazer? Não sei, mas eu vou pensar em alguma coisa. Pode sim, vou. Bom dia. Bom dia, Breno. Acordei muito bem esse posto hoje. Acho que vou dar umas voltas a cavalo. Ah, mas cuidado para você não abusar, primo. Pode deixar, primo. Pode deixar. Bom dia. Bom dia. Eu posso ter uma prosa com o senhor, coronel? Vai falando, vai falando. O Tobia pediu para ele dar um recado. Tobia? Cara, não vai me dizer que ele quer voltar a trabalhar aqui. Não, não. Ele pediu para o senhor avisar o capitão para se cuidar. Você cuidar por quê? O coronel Justino deu uma costa de criar bicho lá no Desiderio. E o homem deu com a língua nos dentes. Ele acusou o capitão de ter armado tudo para estragar o casamento dele. E ele disse que essa história não vai ficar barata, não. Ele disse que vai pegar o capitão e acabar com a raça dele. É coisa, mas que diacho. Quando a gente quer paz, parece que só encontra mesmo. É briga, é guerra. Que coisa. Bem com o vizinho. Eu vizinho, capitão Macario. Eu avisei. O Justino é bem capaz de matar o capitão Macario. Esse vizinho está com a razão dele. O pai, isso tem brincando, primo. O quê? Eu vou terminar esse meu café aqui e vou até a vida da amada para ver se eu converso lá com o capitão Macario. Tá certo. Com licença. Em toda. Ai, pelo amor de Deus, boneja. Mas você não se meta nisso. Ele é meu compadre. Ele é meu compadre, mencão. Eu tenho que ficar do lado dele nessa guerra.